Música Música Desde março, Estrada Aberta vem te mostrando algumas das principais ações do governo do estado Nos dois últimos programas a gente faz um balanço das ações que mudaram a cara do Rio Grande Música Foi feito um projeto pela EMATER e conseguiu uma parte dessa irrigação na área de figo do governo. Vai ser importante para nós nos outros anos, né? Uma irrigação por gotejamento, ela não desperdicia nada de água, que a gente vai trabalhar com mais tecnologia Música O cara tentar produzir mais, né? Porque a gente sabe que sempre tem uma seca, né? Ela prejudica a produção da gente, né? E com o sistema de água mais renda, a gente foi atrás para conseguir botar pivô e graças a Deus temos conseguido fazer isso aí, né? Música Saúde e educação são áreas em que a população realmente percebe as políticas públicas e foram prioridades neste governo Música Um estado que fez com que esse hospital se consolidasse como referência hospitalar na região principalmente de pacientes graves aqui para os 11 municípios e para todo o litoral na gestação de alto risco Para nós, foram muito promissores, né? Nós conseguimos coisas tanto no espaço físico da escola quanto na questão pedagógica que até então nós não tínhamos tido grandes avanços, né? E os beneficiados foram os alunos O sistema de participação popular e cidadã é considerado exemplo de integração entre os diversos setores da sociedade assim como o gabinete digital Ambos foram premiados pela ONU e são consideradas ferramentas de inovação na gestão estadual Música Ali eu vejo praticamente toda uma população de serviços ao estado buscando soluções sociais econômicas e etc e que denota exatamente isso uma vontade de realizar coisas importantes Música 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 Música